Como não se é separação De onde é o trovão que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mal, brigas de casal Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer, como eu vou viver Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além de amor pra te dar Louco pra te amar Chego pro jantar E a mesa pra um Ver você chorar Roupas no sofá Sem motivo algum Quando eu perguntei Pra onde é que eu ia Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia vai E que já não dava mais Como não se é separação De onde é o trovão que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mal, brigas de casal Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer, como eu vou viver Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além de amor pra te dar Mas trouxe flores se quiser ficar Quando eu perguntei Pra onde é que eu ia Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia vai E que já não dava mais Não, não Como não se é separação De onde é o trovão que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mal, brigas de casal Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer, como eu vou viver Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além de amor pra te dar Mas trouxe flores se quiser ficar Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além de amor pra te dar Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além de amor pra te dar Se eu só tenho você e mais ninguém Não tenho nada além de amor pra te dar Mas trouxe flores se quiser ficar Mas trouxe flores se quiser ficar Mas trouxe flores se quiser ficar Não tenho nada além de amor pra te dar Não tenho nada além de amor pra te dar